Existe algo errado com você, pois ouvi você dizer Que vive sem viver, sua vida sem sabor, o seu mundo enegrecer Tão vazio, muita gente já tentou, mostrar a solução, te dar a mão Você não ligou, você não quis ver, você não quis crer Por favor, não fuja agora, não se fecha assim, isto é ruim Deu a chance pra você, um vazio que existe em você Se parar pra ver, vai notar que, vai sentir que Tem a forma de Jesus, então sou ele, nada mais Ninguém pode completar o que falta lá em você Um vazio que existe em você Se parar pra ver, vai notar que, vai sentir que Tem a forma de Jesus, então sou ele, nada mais Ninguém pode completar o que falta lá em você Tem a forma de Jesus, então sou ele, nada mais No seio do jardim, no Getsemane, ali choravas Jesus por mim Sentias meu pecado e vias espelhado o meu destino assim Um cálice de dor, provando o teu amor Em meu lugar tomastes, não renunciastes Nos braços de uma cruz Suprestes meu Jesus, sem seres devedor Por isso eu te amo, te amo, te amo, Jesus Por isso eu te amo, te amo, Jesus Me via sem ter luz E me encontrava, do céu distante A apelhecer Jornadas de perigo, à frente um abismo Vencei a morrer, porém me alcançou A mão que com amor mudou a minha sorte Que era a morte, que era a morte Fazendo-me voltar, para a frente olhar E outra vez viver Por isso eu te amo, te amo, Jesus Por isso eu te amo, te amo, Jesus Por isso eu te amo, por isso eu te amo, te amo, Jesus Por isso eu te amo, te amo, Jesus Por isso é te amo Aqui neste mundo Só há tristezas E perturbações Mas eu não sou daqui Minha terra é Jerusalém Aqui sou um peregrino Distante do meu lar Quero seguir ao meu mestre Eu e seus passos sempre Vamos lá Jesus Jesus andou neste mundo Sofrendo angústias E dores E dores Cruéis Por fim Foi brigado Na cruz Mas no Senhor Da terra Da terra Não lutou Eu também sou peregrino E dores Como foi meu Jesus Ele venceu Ele venceu Este mundo E por ele Eu vencerei Também E por ele Vencerei Vencerei Também E dores Olhos Que sentiram Que sentiram Que sentiram Que sentiram Que sentiram Que sentiram Aqui no mundo Não posso Posso me ocultar Posso me ocultar Do seu olhar Olhos de quem chora Ladrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor Burros e serenos São os olhos Do Senhor Seus olhos me vigiam, me acompanham aqui no mundo Não posso me ocultar do seu olhar Não posso me ocultar do seu olhar Encontrei um bom amigo que está sempre comigo Não me deixa um momento E com ele caminhando, vou do céu me aproximando Todo mal sempre vencendo Mesmo em trevas ele me conduz Me consola, ele é minha luz Este companheiro sem igual é Jesus Seu amor por mim é infinito E o céu já tem me prometido Se fiel permanecer até o fim Quando estou desanimado, abatido ou muito triste Mesmo correndo perigo Sinto grande segurança Pois me vem nova esperança Sei que tenho um grande amigo Mesmo em trevas ele me conduz Me consola, ele é minha luz Este companheiro sem igual é Jesus Seu amor por mim é infinito E o céu já tem me prometido Se fiel permanecer até o fim E o céu já tem me prometido Sentir tristeza E o pranto dos meus olhos A correr Penso em Cristo Só Ele a alegria pode dar Eu sou de Jesus Tudo Ele é pra mim Estou seguro Em Suas mãos Sempre posso nele confiar Quando na minha jornada A incerteza Impedir o meu querer Em prosseguir Penso em Cristo Meu guia Meu caminho Ele é Eu sou de Jesus Tudo Ele é pra mim Estou seguro Em Suas mãos Sempre posso nele confiar Quando eu na minha vida A vida por tentado E o laço do inimigo Me cercar Clamo Eu amo A Cristo Seguro Seguro Em Suas mãos Sempre posso nele Sempre posso nele Confiar Confiar Maravilhas Maravilhas Moravilhas Moravilhas Barriga Doroteca O reino do Senhor Pedro Pena Praia A muitos ensinou Revelando O seu divino amor Por cima das águas Ele caminhou Cinco mil pessoas Também alimentou Numa grande festa Seu poder mostrou Quanto a água em fio Transformou Galiléia Onde Jesus passou A pegar O reino do Senhor Vem nas praias A muitos ensinou Revelando O seu divino amor 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 Nas santas mãos de Cristo Grandes cravos se empregaram Aquelas mãos benditas Que a todos estenderam Para abençoar Há muito salvar Não viu madeira Assim ele estender As mãos de Cristo São maravilhosas São poderosas E gloriosas As pernas Mãos do Mestre Expedidas Expedidas Para temer Para salvar Nas santas mãos de Cristo Nas santas mãos de Cristo Está a chave de Davi Que fecha e ninguém abre A brinde jamais fechará Agora as mãos de Cristo Estão saradas sim Mas as chagas Nunca mais se apagarão As mãos de Cristo São maravilhosas São poderosas E gloriosas As belas mãos do Mestre Expedidas Para remir Para salvar A vida AAcabe 물론 O dia Perdido Distante Longe do Lar Cristo me encontrou Com amor nunca igual Amou meu coração Hoje sou feliz Hoje sou feliz Estou com Jesus Não tenho medo não Junto do meu rei Sempre ficarei Encontrei o amor A noite da vida me assusta Ouço a sua voz Bem pertinho a segredar Eu sou a tua luz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Estou com Jesus Não tenho medo não Junto do meu rei Sempre ficarei Encontrei o amor Jesus Só para ti Eu vou viver Minha vida te entregarei Aonde me mandares Eu irei O mundo assim então Hei de vencer Em tuas mãos Está minha vida O teu amor me envolve Com infinita paz Então irei anunciar Que Cristo satisfaz E está pronto Para perdoar Somente teu serei Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Farei meu coração Tua morada Onde me mandares eu irei E assim serei feliz nesta jornada Em Tuas mãos está minha vida O Teu amor me envolve com infinita paz Então irei anunciar que Cristo satisfaz E está pronto para perdoar E está pronto para perdoar Cristo está a chamar Porque não tem pecador Ele quer te perdoar Por Seu imenso amor Venha que Ele te chama Para te dar o perdão Vem como o Mestre te ama Pois quer te dar salvação Vem pecador Que Jesus Cristo te chama Vem com o amor Pois Ele ainda te ama Desprezes tudo Venha tomar Tua cruz Deixe este tardo pesado De tanto pecado E venha Jesus O que o mundo oferece Alegra teu coração Alegra teu coração Mas de Jesus tu te esqueces Deixe este tardo Deixe este tardo Lembra que Ele sofreu Da cruz Da cruz Da cruz em nosso lugar Deixa de ser tão ingrato E venha Cristo aceitar Vem pecador Que Jesus Cristo te chama Vem com o amor Pois Ele ainda te ama Pois Ele ainda te ama Desprezes tudo Venha tomar Tua cruz Deixe este tardo pesado De tanto pecado E venha Jesus Deixe este tardo pesado De tanto pecado E venha Jesus De se freuen Que anadela Amor Amor Legenda Adriana Zanotto